Opa, tudo bem com vocês? Gente, vocês sabem que no Youtube, meio que todo mundo faz o desafio Tente não alguma coisa Try not to live challenge, try not to laugh challenge Try not to run for challenge Sim, todo mundo faz e todo mundo reclama que todo mundo faz E eu vou continuar fazendo, entendeu? Porque eu tenho prazer de fazer, esse é o meu desafio preferido, dá licença Então por isso, eu decidi fazer um copilado de tente não alguma coisa em várias coisas Sabe aquelas propagandas de cigarro, pare de fumar fumando? Sim, eu não vou fumar, obviamente, porque eu não fumo Mas eu meio que vou tentar não fazer coisas, fazendo as coisas Eu não sei, não sei, não sei o que vai ser esse vídeo ainda Não me pergunte, eu só tô gravando e vamos lá Eu não vi ninguém fazendo ainda Exclusividade única e não patrocinada aqui do Que Diabos Então se inscreva se você ainda não é inscrito Vai, se inscreve! Primeira coisa, eu vou me desafiar a não piscar com coisas vindo ao meu rosto Que meio que, né, você piscas, tipo, você... Vou olhar pra lá, tá? Vamos lá Ai meu Deus, tá fazendo ventinho Não tá dando, não tá dando, gente Não tá dando, não tá dando, não tá dando mesmo, 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 mesmo Não dá, não dá Já perdi, já perdi Comecei bem, muito bem aqui no canal Isso na verdade foi só pra esquentar, tá gente? Eu sei que eu sou mais forte que isso Eu sei que eu vou conseguir Tenho fé em mim O próximo, a gente vai colocar o fone aqui Porque a gente vai tentar não bocejar Vendo várias pessoas bocejando Nem esbocei uma abertura Por que que eu ia ter vontade de bocejar com o cachorro bocejando? Gente, eu não sou... Ai, talvez tá... Nossa, assim, tá doendinho aqui, assim, ó Nossa, eles... Eles bocejam com tanta vontade, né, de viver Olha, que delícia Nossa, o que que tá acontecendo comigo? Olha, que linguão, gente Ai, gente, que medo Ai, nossa, isso aqui foi... Nossa, até... Quase Gente, tá dando muita vontade, socorro Gente, tá meio que abrindo um negócio aqui sem querer e eu não quero Gente Gente, tá muito difícil Olha esse Ah, não Que que é essa cobra? Não vai... Gente Que diabos Só eu tô achando isso tudo bizarro um pouco Eu... Eu tô ganhando Você sabe que eu tô ganhando até agora, né? Para! Eu não quero ver cobra, você já Pelo amor de Deus Vamos avançar esse vídeo Não sei se foi gostoso, hein Foi gostosão Não, você não é gostosão Você foi gostoso Meu Deus, esse caseiro tá tão tentador Ah, não Bem na boca Eu perdi Na última segunda eu perdi Agora o som mais irritante do mundo Vamos tentar não ficar irritadinhos, tá? Vai ser bem difícil Porque eu já sou irritadinha de natureza Mas vamos lá Meus tímpanos Ah, ah 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 Que que é que eu vou pedir Sem a mão Beleza Não vai falar Que a minha mão tá sem falta Não tem falta Não, não Não dá Não dá Não, não dá Não dá Ah, faltou um minuto pra acabar o vídeo Você é louco Você quer que a conversa tem uma convulsão Que a conversa desprezante Aqui não dá Não dá não Agora vamos tentar fazer o Tente não achar fofo Com o menor animal do mundo E eu sei que vai ser impossível Porque Animais pequenininhos Dá vontade de apertar Eu não sei o que eu tô apertando agora Por favor, não seja o espírito Mas Sério Ai, são tão fofinhos Vamos lá Isso não foi Eu não perdi ainda Porque eu não comecei o vídeo, tá? Ah Oh, meu senhor Ele Cabe numa mão Ele acha que ele tem dente Ele realmente Oh, não Oh, não Eu vou te Não pula Não pula Oh, meu senhor Senhor Cristo Ai, se eu te pego Eu Eu sou capaz de torcer inteirinho Eu te torço Como se fosse uma toalha O que? Essa patinha? Você acha que você tem vida? Você não tem vida Você não Ai, não Eu não consigo Não consigo Tô até Até cair minha pressão aqui Eu preciso Desse animal Aqui na minha mão Pra apertar E beijar E lamber Não, não medo Tá ficando bizarro, Lilian Para Agora vamos pro Tente não ficar com tontura Isso vai ser difícil Porque eu sou bem Tontinha Cala a boca Só eu posso falar isso Ah, ficar vendo O cor do ornizoso mudar Você acha que isso vai me dar tontura Você vai precisar de mais Vai precisar de bem mais Epa Oi Eu tenho que ficar olhando pro meio? Você olha pra mim aqui, hein Você não tira o olho de mim, hein Eu tô ganhando Gente, eu sinto tudo do meu Do lado aqui mexendo Vocês estão sentindo isso? Eu sinto muito Nossa Nossa Gente Gente, tá mexendo Tá mexendo só isso aqui Oh, meu Deus Meu Deus, eu tô com medo Não, você não tá mexendo Mas ali tava mexendo Tá mexendo um pouco ainda É verdade É muito Nossa Vocês querem continuar esse vídeo? Querem que eu faça mais stent não várias coisas? Sério, me desafia aqui embaixo O que vocês acham que eu tenho que fazer? Eu faço uma compilação de vários stent não Em um vídeo só Mas antes disso, deixa o seu like E se inscreva aqui no canal Você precisa estar inscrito Sim, porque Senão eu não te aceito Não te aceito Tchau, tchau Ai, meu Deus Mas que diabos Toda a terça Inscreva-se, curta-me Comente e rebole